Bom dia alunos, eu sou o professor Rafael e hoje vamos dar continuidade a mais uma aula de artes e hoje vamos falar sobre a artista Sônia Gomes. Você já viu que a identidade de cada um de nós é formada pelas pessoas que fazem parte das nossas vidas, pelo que gostamos ou não de fazer, pelos nossos desejos, entre outras coisas. Também fazem parte de quem somos as nossas memórias e a nossa história. Hoje você vai conhecer um artista que transforma lembranças da própria vida e da vida de outras pessoas em arte. Com isso, você será provocado a tecer novas reflexões sobre o modo como nossas memórias e os aspectos de nossa história também revelam quem somos. Na foto anterior, você observou um detalhe da obra Tecendo o Amanhã 1, da artista mineira Sônia Gomes. Aí, na foto, você vai observar a obra completa dela com o decorrer das imagens. Nessa que vocês estão vendo, é uma das obras dela, Frente e Verso. Tecendo o Amanhã 1 é parte de uma série de trabalhos de Sônia Gomes, que foram exibidos na exposição individual Linhas em Tramas, realizada pela artista em uma galeria da cidade de São Paulo, entre abril e agosto de 2016. Para produzir esses trabalhos, a artista usou peças de roupas antigas que foram doadas por um amigo e que fizeram parte do enxoval da mãe dele. Apesar da origem humilde da família, a quem pertenceu, o enxoval era composto de peças consideradas sofisticadas, feitas de seda e de linha bordado à mão e que, muito além de seu valor material, possuíam um valor afetivo. Na criação de Tecendo o Amanhã 1, 2 e 3, Sônia usou três camisolas de seda como suporte, ou seja, como base para desenvolver os trabalhos. E desenhou sobre as peças, utilizando materiais como linhas e alfinetes. Ela costurou e amarrou pedaços de renda e retalhos de tecido em cada peça, além de bordar algumas partes. Após tanto tempo, ao chegarem às mãos da artista, essas peças estavam repletas de marcas de uso e carregavam muita memória. Observe alguns desses aspectos na obra Tecendo do Amanhã aí na tela. Além dos materiais nesses trabalhos, Sônia Gomes usou processos artísticos que, desde cedo, fizeram parte de sua vida. Com a avó, a artista aprendeu a fazer armações, trançados e costuras. Com o pai, aprendeu a tecelagem. Assim, costurando, amarrando e torcendo e trabalhando os tecidos manualmente. Sônia criou obras repletas de histórias para contar, que unem diferentes lembranças e experiências. Para dar sensações de leveza a essa série de trabalhos, a artista optou por exibi-los pendurados no teto do espaço de exposição. Suspense por fios transparentes, assim, com a ação do vento, as obras passavam a sensação de estarem flutuando. Além disso, o público conseguia circular em torno das peças, apreciando-as de diferentes ângulos. Segundo a artista, sua produção busca sempre o afeto. Por isso, ela se preocupa com a história e o passado dos materiais que utiliza, que, por vezes, são doados a ela ou encontrados por ela. As criações de Sônia também remetem à sua identidade e ao local em que ela nasceu. Isso porque as técnicas, as cores e os materiais escolhidos dialogam com a origem afro-brasileira da artista e com sua cidade natal, Cateonópolis, em Minas Gerais. Um importante centro da indústria têxtil do Brasil. Vamos ficar com a palavra da artista. Vamos ler junto comigo. O tecido é muito plástico, sabe? Amo tecido. Nunca fui costureira, mas o tecido sempre me chamou. Gosto da história do tecido, da trama, do tear e, por acaso, a cidade em que nasci, Cateonópolis, foi o berço têxtil. Convivi muito com chita fabricada lá. Achava lindo aqueles estampados. Quando adolescente, gostava de fazer amarrações. Eu não fazia minhas roupas, mas a desconstruía. Minha primeira expressão foi através do vestir mesmo. Essa então foi nossa aula de hoje. Segue a agenda, tá? Esse dever eu vou receber na próxima aula de artes. Tá bom? E no qual eu espero vocês. Até lá. E no qual eu espero vocês. E no qual eu espero vocês.